Olá, salve, 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 né? Todos aí do meu canal aí, Nirvana Tag, né? Aparecendo algumas notificações aí de alguns canais que eu sigo. E vamos lá, gente. Hoje eu tô aqui, ó, nessa sala aqui, ó, gente, que é uma das salas aqui pra... Do Parque Safari, né? E eu quero mostrar aqui pra vocês, né? A pedido de um amigo meu aí, que falou quais são os locais, né, gente? Que tem aqui no Avac Life pra se trabalhar, no qual também ele é novo aí no jogo. E tava meio perdido em relação a isso, né, gente? Pra conquistar dinheiro, conseguir as coisinhas, né? Então eu vou dar uma explicação aqui básica, né, pras pessoas que são novatos aí dentro do jogo Avac Life, ok? Então vamos lá. Aqui, ó, gente, ó, como vocês podem ver, tem esse caixa eletrônico. Esse caixa eletrônico aqui, pra muitos que não sabem, é pra você trocar o dinheiro, né? Ali tá em cima tá o meu dinheirinho ali, ó, 464, né, que é o dinheirinho que tem ali, né? E é muito fácil você trocar, você clica na máquina, aí você vem aqui, ó, aí vai falar aqui, ó, você pode usar esse caixa eletrônico, né, para converter seus dados, seus suados, né, desovar vacões, trabalho como atendente para ganhar, toque no botão de ajuda no painel esquerdo de informação, né, gente? Aí você clica aqui, ó, em converter, e aqui você vai converter, ó, vocês estão vendo aqui, ó, 464, ó, né, e uma moedinha, eu vou receber aqui, ó, 116. Você bota câmbio, e na mesma hora ali, você vai tá recebendo aí o seu pagamento. E pra trabalhar, gente, é muito fácil também, né, pra trabalhar é só você vir aqui, ó, onde tem esses avental ali na parede, onde eu tô passando aqui o play, ó, né, aqui tem onde você bota na lista, né, se tiver alguém na lista, aqui são avental. Avental você só vai usar quando você começa o trabalho. Aqui tem a escala de serviço, né, aí você vai clicar, né, aqui na escala de serviço, ó, né, tá falando aqui, né, que é pra eu entrar na fila, aí caso eu queira entrar na fila, ó, ó, o que vai aparecer. Aí faz aqui, iniciar trabalho, ó, aí falou pra eu entrar na fila, aí aqui exibir serviço, ó, aqui mostra, ó, que aquela ali tá atendendo, como vocês podem ver aqui, trabalhando, né, aqui, ó, mostra trabalhando, aqui mostra o tempo dela, aqui, ó, Ingrid, ó, tá no aguarde, depois vem a Ana Júlia que tá no aguarde, e por último eu aguardando, tá vendo, gente? Pra trabalhar é dessa forma, né, onde você vai entrar aqui, ó, né, e aqui você vai já tá com sua roupa igualzinha dela aqui, né, e vai, né, convencer as pessoas aí a fazer os pedidos, essas coisas que tão ali dentro da estufa, né, e aí a pessoa pede drink, que eu vou fazer um pedido aqui a ela, vamos ver aqui, peraí, deixa eu vir pra cá, ó, eu vou fazer um pedido aí a ela, pra vocês verem, ó, e aí você clica nela, aí vai aqui, ó, fazer pedido, ó, aí você pode pedir isso aqui, ó, tá vendo? uma tárbua deliciosa de carnes, você pode pedir a coxinha, você pode pedir isso aqui, ó, ó, todos esses aqui você pode tá pedindo, que no qual são com diamantes, eu vou pedir esse aqui, e vamos ver lá se ela vai me atender, vamos ver, ó, vocês podem ver, ó, atender o cara lá, não deu tempo ela me atender, né, gente, infelizmente não deu tempo aí ela me atender, mas aí ela serve você e você vai ganhar algumas moedinhas pra aumentar o seu XP, né, e quando você trabalha é diferente, você já ganha o dinheirinho, né, eu vou mostrar aqui, ó, alguns locais aqui de trabalho, é só você clicar aqui, ó, trabalho, ó, e aqui do lado, ó, como vocês podem ver, tem todos os trabalhos, tanto tem esses XL aqui, que são salas com mais pessoas, né, como vocês podem ver, a capacidade aqui é pra 16, se você não quer muita gente, você entra aqui numa sala que só tem pra 8 pessoas, né, tem o café, que o café no qual, né, o moderno aí do jogo, né, a boate por do sol também, tanto tem capacidade pra 8 como pra 16, e o refúgio, né, da floresta aí também, que tem pra se trabalhar, ok, gente, é muito fácil de você aí tá conquistando aí o dinheirinho aí de vocês aí suado, então é isso, gente, aqui, ó, já mostrou que meu turno começou, né, e aqui, ó, você tem que correr conforme o tempo lá, ó, iniciar trabalho, ó, não deu tempo, né, não deu tempo, vamos ver aqui se eu passo na frente dela, é, não deu tempo, felizmente não deu tempo, gente, né, a menina já tava ali na frente, mas suave, então é isso, gente, pra você trabalhar, simplesmente é assim, juntar o seu dinheirinho aí, tanto pra subir o seu XP, quanto pra você ganhar algum dinheirinho aí pra você juntar, e é isso aí, quem não é inscrito no meu canal, solta o dedo aí, se inscreve, deixa o joinha aí pra fortalecer, me segue lá no meu Instagram, e é isso aí, tamo junto aí sempre, lembrando que eu nunca vou desistir do meu canal, por mais que minha vida real esteja um pouco corrida em relação ao trabalho, eu sempre vou tá aqui gravando vídeo pra vocês, ok, gente, é isso aí, fiquem todos na paz, e até o próximo vídeo.